Tenho visto muito bem Quando canta alguém sorrir Numa forma que afinal Mostra-o não saber porém Que a pronúncia é o sentido Da nossa terra natal Mostra-o não saber porém Que a pronúncia é o sentido Da nossa terra natal Sem R não se escrevia A palavra coração Onde vibra tantas vezes Uma tristeza e alegria Eternas virtudes que são Bem próprias de portugueses A tristeza e alegria Eternas virtudes que são Bem próprias de portugueses Sem R nem a guitarra Tem o nome que tem Nem se escrevia O valor De Portugal Nossa mar Onde se sente Também Eterna palavra amor Há muita gente que ri E tem no riso a denúncia Da sua grande franqueza Da sua grande franqueza Porque ela é bem portuguesa Porque ela é bem portuguesa De cantigas e saudades Viva esta linda Lisboa Viva esta linda Lisboa Diferente Diferente de outras cidades Diferente de outras cidades Diferente de outras cidades A Bairro Azul Madragoa Disfeitos e qualidades Tudo tem esta Lisboa A Bairro Azul Madragoa De feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. Borgesinha no chiado, no seu pátio que estureira. Nos retinos canta o fado, no mercado é regateira e o Tejo é seu namorado. Vive esta linda Lisboa, diferente de outras cidades. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. A bairro azul madragoa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa, de feitos e qualidades, tudo tem esta Lisboa. No mundo estranho Mais branco fica o luar Mais perto parece estar Tudo o que quero e não tenho Mais branco fica o luar Mais perto parece estar Tudo o que quero e não tenho Quero tanto aos olhos teus Como o céu que era as estrelas Quero tanto aos olhos teus Como o céu que era as estrelas Adoro essas feições belas Como um crente adoro Adoro essas feições belas Como um crente adoro Desde agora em que te vi A minha alma anda presa à tua Desde agora em que te vi Minha alma anda presa à tua Como eu ando atrás de ti Anda o sol atrás da lua Como eu ando atrás de ti Anda o sol atrás da lua Se um dia o sol se apagar Do infinito dos céus Se um dia o sol se apagar Se um dia o sol se apagar Do infinito dos céus Quero a luz do teu olhar E o calor dos lábios teus Quero a luz do teu olhar E o calor dos lábios teus Por te querer tanto afinal Ando triste a perguntar Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Por que será que não canto Como canta a cotovia E por que será que não canto Como canta a cotovia O meu campo carne é branco Ai, lege-me-te uma agonia O meu campo carne é branco Ai, lege-me-te uma agonia Chora sim, meu coração Tens razão para o fazer Chora sim, meu coração Tens razão para o fazer A tua vida é lesão Que não torna-se a viver A tua vida é lesão Ai, que não torna-se a viver O sofrer fez-me diferente Dizes tu e tens razão O sofrer fez-me diferente Dizes tu e tens razão Pois não é impunemente Que se perde um coração Pois não é impunemente Ai, que se perde um coração Ando a cumprir uma pena Mas crime não cometi Ando a cumprir uma pena Mas crime não cometi Só que o mundo Me condena Por gostar tanto de ti Só que o mundo Me condena Ai, por gostar tanto de ti Eu só queria, meu amor Como os anjos do Senhor Terás as poder voar Para quando me envade Do passado a saudade E eu te poder alcançar Para quando me envade Do passado a saudade Eu te poder alcançar Meu amor, se tu soubesses E se meu coração E se meu coração lesses Choravam os olhos teus Mas nunca o has saber Para afindar-me o sofrer Bastava sabê-lo Deus Pela dor do meu destino Eu lhe peço, Deus menino Que me deixo ver alguém Pois é tanta a minha dor Que eu já nem sei ter amor E a quem amor por mim tenho Pois é tanta a minha dor Que eu já nem sei ter amor Ai, a quem amor por mim tem Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que outra santa dizia Era uma santa escutando O que outra santa dizia O fogo é uma santa escutando Porém sentimentalista O fogo é uma oração Porém sentimentalista Nasci com esse condão Por isso é que eu sou falista Nasci com esse condão Por isso é que eu sou falista O fogo é uma santa escutando 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 Quem não tem mãe, não tem nada, quem tem uma mãe, tem tudo, quem não tem mãe, não tem nada. Quem não tem um fado sem nome, numa voz entristecida, quem não tem um fado sem nome, numa voz entristecida, não sei porque recordou-me o fado da tua vida, não sei porque recordou-me o fado da tua vida. Há quanto tempo de canto, poemas que só eu sei, Todos os dias o pranto deste fado te ensinei, Há quanto tempo de canto, poemas que só eu sei, São carícias que te faço, quando te encosto ao meu peito. São carícias que te faço, quando te encosto ao meu peito, Faço correr os meus dedos, no teu corpo de menina, Faço correr os meus dedos, no teu corpo de menina, Meu coração te pertence, minha alma se desgarra, Este amor que ninguém vence, oh minha querida guitarra, Meu coração te pertence, oh minha querida guitarra, Meu coração te pertence, oh minha querida guitarra, Talvez que eu deixe ao partir, Uma luz desconhecida, Que da luz passa a surgir, Rosas brancas a florir, Pelos caminhos da vida, Talvez que eu deixe à lembrança, Do que foi pro meu país, E que a voz de uma criança, Canta a palavra de esperança, Nalgum poema que fiz. Talvez que eu deixe ao meu fado, Fado triste, pequenino, Mas que tenha semeado, Mais amor por ter amado, Mesmo a dor do meu destino, Talvez que eu partas chorando, Da terra que me criou, Ou então, de quando em quando, Minha alma volta cantando, Na voz de quem a cantou. Ou então, de quando em quando, Minha alma volta cantando, Na voz de quem a cantou. A voz de quem a cantou Que minha voz fosse a voz da própria terra É quando de serra encerra gritos de paz Gestos de pão, sagrados são gestos de amor Por cada um nasce uma flor em cada mão Semideuses conquistam a lua Outros planetas, todo o universo E na terra, tu criança nua Que triste vegetas, sem pão e sem perço As mãos que trocaram orados E gestos sagrados de redes e ramos Por gestos de morte Blasfemo, gritarei no meu fado O herói está errado, o que quiser ser A força do mar revolto Neste grito que era solto Em alta voz E que este canto Semideuses conquistam a lua Outros planetas, todo o universo E na terra, tu criança nua Que triste vegetas, sem pão e sem perço As mãos que trocaram E gestos sagrados de amor E gestos sagrados de redes e ramos Por gestos de morte Blasfemo, gritarei no meu fado O herói está errado, o herói está errado Blasfemo, gritarei no meu fado O herói está errado, o herói está errado 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 Nunca mais sou de ti Nem o procurei Nem o procurei saber Nunca mais sou de ti Nem o procurei saber Não me quero arrepender Daquilo que decidi Não me quero arrepender Não me quero arrepender Daquilo que decidi Não me quero arrepender Mas sei bem quanto perdi Na hora da despedida Sou como folha de caída Sou como um ciro sem chama Quem diz adeus é quem ama Diz adeus à própria vida Quem diz adeus é quem ama Diz adeus à própria vida O mais profundo destaque O mais sentido a dor O mais profundo destaque O mais sentido a dor É nós gostarmos de alguém Que não quer o nosso amor É nós gostarmos de alguém Que não quer o nosso amor Se há no mundo Tanta gente Que não sabe o que é dor Que não sabe o que é dor Para quem tudo é felicidade Também há infelizmente Os que padecem de amor E os que morrem de saudade Também há infelizmente Os que padecem de amor E os que morrem de saudade Se a dor e a saudade Andam a par No pranto Na descrença e na tristeza Por que será que a gente Por que será que a gente A gostar De alguém que não nos quer E nos despreza Por que será que a gente A gostar De alguém que não nos quer E nos... E nos despreza Que não há no ser amado É cruel Desilusão Amar e não ser amado É cruel Desilusão É como andar Naufragar Caminhar Desamparado Perdido na escuridão É como andar Naufragar Caminhar Desamparado Perdido na escuridão Cannon Eu sofro como ninguém Do amor, suas paixões Eu sofro como ninguém Do amor, suas paixões Quero-te tanto E sou me das relações Quero-te tanto o meu bem Diz lado Obrigado.